do time 23 e nós hoje pessoal vamos a mais um episódio da nossa série FIFA 15 Ultimate Team pessoal como vocês podem ver, voltei com a nossa equipa portuguesa vocês no último episódio apoiaram bastante e eu pensei bem, a malta gostou mesmo da equipa portuguesa de representarmos a nossa nação aqui no Ultimate Team e bem, nós hoje vamos então a mais 2 joguinhos aqui no Ultimate Team bem, a única alteração que eu fiz foi que meti o Brahimi ali no 11 inicial pelo Talisca e depois na segunda parte de cada jogo meti o Talisca isto foi para também trocar um bocadinho, não é malta? vocês também gostam de ver outros jogadores da nossa liga portuguesa bem, vamos então procurar adversário eu estou prontíssimo para hoje fazer mais 2 jogos vamos ver que equipas é que nos vão calhar, bora lá e bem pessoal, encontramos então adversário eu estou prontíssimo, bora lá vamos com o equipamento hum, vais com isso? eu vou com o branco então, bora lá estou prontíssimo, jogo a partida, bora lá parece que é uma equipa da Barclays e a Vale 85 uou, ok Diego Costa Informe, Di Maria, Agüero, Hazard Torre Derri Informe uou, que grande equipa malta só apanhamos a equipas Beast mas não faz mal eu gosto é destes jogos assim malta vamos ter pica bora lá como é que isto vai vamos lá ver como é que isto vai correr hoje eu espero que corra bem nós no último episódio apanhámos uma equipa também bastante forte e tirámos lá o empate e uma vitória depois no jogo o seguinte bem, vamos lá então malta aqui é o primeiro jogo de Ultimate Team bem jogado Pereira Hernani Hernani é um grande jogador malta muito bem espetacular bela jogada vamos lá equipa pode tirar o cruzamento quem é que está lá sacou uff, calma Ryan Gold o remate de Ryan Gold oh, golou aí está o primeiro que glaço o Ryan Gold não faz isso o Ryan Gold muito bem malta aqui está o primeiro mesmo no início da partida logo ao primeiro ataque de jogo ao primeiro remate de jogo aí está a Ryan Gold mete uma pastilha lá para dentro muito bem está 1 a 0 bem, muito bem André, André muito bem este André, André também é Beast muito bem espetacular saco bem jogado o remate ai fraquinho mas está muito bem está muito bem jogado bem excelente André, André o remate ui ai, calma sacou muita calma nessa hora exato o remate bem excelente Ryan Gold bela jogada bela jogada sacou muito bem o remate apanhou para as orelhas apanhou a bola pelas orelhas costa vai sozinho ele vai sozinho pode fazer um empate pode fazer um empate bem Mica excelente meu espetacular meu espetacular muito bem quase quase acaba a primeira parte malta quase quase olha aí azar do remate tem jeito bem Mica seguríssimo Mica seguríssimo muito bem muito bem muito bem e bem pessoal final da primeira parte está 1 a 0 é verdade como vocês podem ver está a ser um jogo está a correr bem para nós a corrente de jogo está está bem está bem para nós não vou dizer que está a ser um mau jogo da nossa parte porque está a ser muito bom temos 60% de posse de bola ele também está a jogar bem também está a jogar bem teve ali azar porque o nosso Mica está numa grande forma e bem agora vou pôr Talisca em vez de Brahim e bora lá então à segunda parte vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa ou não ou ver se o adversário dá a volta a isto não sei bora lá bora excelente isso espetacular espetacular bela troca de bola calma para trás isso Ryan Gold o remate para as mãos da derrea aí vem eles ui 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 agora é que é o delas agora é que é o delas focou excelente meu corte limpinho faz a jogada tiki taka isso sempre a passar sempre a passar sempre a passar bem excelente Hernani vou tirar o cruzamento Jefferson e ao golo Jefferson está 2 a 0 sem hipótese muito bem Jefferson de cabeça faça o 2 a 0 malta espetacular este sim é Portugal meu amigo é Portugal aqui está aí Di Maria o remate de Maria ui 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 ele tem aqui uma grande equipa malta não olha aí é o golo é bem é bem jogado é bem jogado 2 a 1 malta 79 minutos o adversário marca golo eu não sei se é subscritor ou não mas pronto se for um grande abraço para ti se não for um abraço também boa sorte para o resto do jogo calma isso excelente balboa excelente bem dominada bem o remate quase e bem pessoal final do jogo ganhamos 2 a 1 é verdade foi um bom jogo o adversário jogou bem nós jogámos melhor ainda e aqui está tirámos a vitória sobre uma grande equipa ele tinha aqui uma grande equipa com bastantes informes também eu também não é mas a equipa dele não é nada comparada à nossa mas pronto como eu costumo dizer o que interessa é o kit dunhas e portanto o rei mica ficou com uma pontuação 8.3 foi o homem do jogo vamos lá então procurar o próximo adversário vamos lá então malto eu estou pronto para o próximo jogo para o segundo jogo deste vídeo vou com mesmo 11 inicial como vocês podem ver com talisca no banco depois eu hei de metê-lo na segunda parte mas pronto hoje neste vídeo vou com o Brahim ali no 11 inicial balboa ali man of the match carta laranja e ali uns poucos de informes e mica na baliza Ryan Gold tem-se portado muito bem por acaso estou a gostar do trabalho dele e do André André também e bem pessoal já encontramos então o próximo adversário nós vamos jogar de branco ele vai jogar de cor-de-rosa com o equipamento do Real Madrid vamos ver a equipa dele e bem a equipa dele é da Liga Espanhola tem ali Muller que não faz não faz muita química com o resto da equipa por isso é que tem 98 de química mas não interessa são todos bons jogadores e como eu já disse o que interessa é a forma como o jogador joga independentemente da equipa que tenha ou não bem vamos lá então malta a equipa dele chama-se mesmo Real Madrid e portanto siga jogo vamos lá fazer aqui o primeiro ataque de jogo saco bem para Hernani Hernani nois isso não deixou-se ir para fora aí está Hernani pode fazer a finta fintou fintou calma vai não desistas pontapé de canto ganhamos o pontapé de canto malta vou aqui aos 2 minutos aos 3 bora vamos lá Maxi Pereira aí está que grande defesa que grande defesa que defesa de casilhas muito bem que grande defesa calma calma não vai dar em nada Ryan Gold bem para André 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 fake shot o mate para a defesa fácil de casilhas focou bem trabalhado muito bem trabalhado balboa por cima para Ryan Gold cruzamento e é pontapé de canto acho eu acho que é pontapé de canto é pontapé de canto é sim senhor é pontapé de canto mais uma vez malta Maxi Pereira bateu André André caraz o jogaste está defendido tudo primeiro ataque de jogo do adversário bem bem cortado por acaso não é o primeiro ataque bem Ryan Gold muito bem Ryan Gold vamos Ryan Gold não pares menino não pares ui vamos Ryan Gold pode ser e é o gol hoje está Ryan Gold passa por tudo este gajo é um ninja Ryan Gold ninja muito bem meu espetacular Ryan Gold este rapaz tem futuro malta este rapaz tem futuro não só no FIFA como na vida real como é óbvio não deixe cruzar não deixe cruzar vai lá alguém meu bem é pontapé de canto para o adversário malta 40 minutos de jogo ganha o pontapé de canto vamos lá ver como é que isto vai correr agora já bateu ui carazes o que é que foi isto foi bateu em mim bateu em mim claro mais um pontapé de canto ai 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 bem bem tirado pode ser o remate é agora muito bem Mika muito bem ainda bem não bom corte calma é Mika é Mika é do Mika é do Mika e bem pessoal o final da primeira parte está 1 a 0 mais uma vez aqui vamos a primeira parte a ganhar 1 a 0 desta vez noto que estamos a fazer praticamente o mesmo ou muito mais porque estamos a rematar muito mais vezes a baliza estamos a dominar muito melhor ali o adversário na nossa defesa a nossa defesa está muito consistente e mais uma vez vou meter talisca por Brahimi para rodarmos aqui um pouco não vou meter Lima hoje vou meter o Saco em todos os jogos sem ele sair porque eu acho que o Saco ainda pode fazer aqui alguma coisinha neste jogo vamos lá então malta a segunda parte ui vamos o Kits está a entrar bem na segunda parte cuidado do bem Mika não que bem excelente Pereira espetacular Maxi Pereira bom passo para Saco bora Saco bora Saco não desiludas Saco e o gol está Saco está malta 2 a 0 muito fácil 5 e 2 minutos aí está o segundo golo deste jogo muito bem bela jogada bela passe de Maxi Pereira e aqui está fake shot e Saco mete-me ali no cantinho da baliza muito bem malta está 2 a 0 bem jogado bem jogado bem jogado espetacular Balboa bem trabalhado Balboa bora Balboa bora Balboa não desiludas e o golo muito bem Balboa aí está malta 3 a 0 muito bem Balboa muito bem espetacular e equipa tiki-taka ali a passar muito bem belas trocas de boladronça e equipa muito muito bem espetacular ponte a pé de canto malta já bateu bem tira não tira bem Mica bora oh god dá-te a uma malta calma piquei o remato é a barra ai ai agora o adversário criou o peigo e bem pessoal final do jogo ganhamos 3 a 0 muito bem a nossa equipe hoje portou-se lindamente duas vitórias no vídeo portou-se a altura a nossa equipe portou-se a altura do adversário e bem pessoal espero que vocês tenham gostado deixem o vosso likezinho não custa nada e ajuda muito mesmo e bem fiquem bem joguem muito e tchau